FUK, 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 FUK Rádiofone Calacol, transparente de golete X-Deporte, penteal da conhecida de fuguete Quebra, 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 quebra de coisinha Nóis da chave treme, 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 meus vidros deixam o funk E bater gravir pro Rádio Caracol O que nós chega, a mão não toque quando o bonde tá fechado Eu tô pela saca, eu fico em choque Zona Leste, Itafero, Vênus, Amadeus é minha toca Faz o que eu tô pelo sonho correria Faz mal contada cheio de onça tá quebrada É só progresso sem quadrada Quebrando ciclo que nunca muda Ficando rico além da curva Fudo essa tristeza, uma lotida na mesa Eu dei a pedra que penera a sua filha da puta Rádiofone Calacol, transparente de golete X-Deporte, penteal da conhecida de fuguete Rádiofone Calacol, transparente de golete X-Deporte, penteal da conhecida de fuguete Vuk, 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 São Mateus não para de girar Volto o travadão do baile folk Já vou trabalhar Ramiro, já bipou que a encomenda acabou de chegar No rádio, cara, copa a sua visão Que os copy vão embaçar 4, 0, 4, tô fazendo isso pra ficar rico Antes de ser enterrado 4, 0, 4, não serei mais o velho erro Que todos querem ver apagado Ouvindo o casual do lixo Tô ficando rico e confortável Vodas, mais uma dose no copão Pó no cu do Zé Polvinho, taca fogo no balão Rádiofone Calacol, transparente de golete X-Deporte, penteal da conhecida de fuguete Rádiofone Calacol, transparente de golete X-Deporte, penteal da conhecida de fuguete Sem placa pra ser voado Só desde rastro do peixe Rádiofone Calacol, transparente de golete 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 Rádiofone Calacol, transparente de golete